Olá, amigas e amigos, voltamos para o nosso segundo bloco e hoje eu estou aqui com o Pedro Gabetta, meu colega, meu amigo, ex-aluno da nossa Universidade Cândido Mendes. Ele cola grau daqui a pouquinho, em agosto, né? Agora dia 24. 24 de agosto. A gente vai estar lá toda empolgada, muito feliz, como sempre, né? Que eu fico super boba de vê-los chegarem ao ápice do curso, né? Iniciam lá, ainda bem jovens e depois amadurecem e agora a gente tem aqui um doutor pleno e pronto para o mundo jurídico. Mas, Pedro, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas sobre o tema da sua monografia e desse os aspectos gerais, porque você apresentou e uma ou duas semanas depois a gente já teve algo aí na mídia falando a respeito de tema bem semelhante ao que você discorreu no seu trabalho. Conta para a gente como é que foi. Bom, o objetivo do meu trabalho era falar sobre os clubes de futebol e a lavagem de dinheiro, né? Que é uma realidade a ser enfrentada no dia de hoje, que principalmente tem afetado o mercado financeiro. Afetado não, ele movimenta muito o mercado financeiro mundial, né? Eu comecei na minha monografia abordando o delito de lavagem de dinheiro, explicando as principais características, né? Todas as fases da lavagem de dinheiro. Mas assim, rapidinho, para que as pessoas entendam efetivamente, como é que a gente pode conceituar, como é que a gente pode considerar, detectar uma ocorrência que seria a lavagem de dinheiro? Dentro do futebol ou num delito? Num delito. Por exemplo, a lavagem de dinheiro, ela tem por objetivo ocultar, dissimular e depois reintegrar o fruto proveniente, né? O ilícito, o ilícito. Então, uma prática, assim, muito conhecida na lavagem de dinheiro é, por exemplo, investir em mercado imobiliário, né? Superfaturar, por exemplo, o valor de um apartamento, o valor de uma casa. Às vezes, uma prática também que tem sido muito interessante para o agente delituoso é a venda de equinos. Você vê cavalos a preços de 50, 60 milhões de reais. É uma porta... Que superfatura aquele bem, justamente para jogar aquele dinheiro ilícito, né? Que você adquiriu de forma ilícita. Não tem como mensurar o valor de um cavalo de pura raça, puro sangue inglês. Não tem como você mensurar o valor desse cavalo e acaba sendo uma porta interessante, um caminho interessante para o agente delituoso. E na lavagem, ou na lavagem, perdão, no ramo do futebol? No ramo do futebol, já se tem, na minha opinião, um leque mais amplo. Principalmente porque o futebol é e sempre foi um esporte de grande proporção dentro do cenário mundial. Você pode ter por transferências de jogadores, mercado de apostas, venda de camisas. Até nas vendas de camisas? Venda de camisas, número de ingressos vendidos dentro de um estádio, compras de estádio, reforma de estádio, diversos... Direito de imagem, patrocínio. É um leque muito amplo dentro de um esporte só. E o que mais chama atenção dentro do futebol é a transferência dos jogadores. Todo mundo tem noção e tem amplo conhecimento do valor das transferências dos jogadores. Você liga a televisão e passa no jornal, fulano de tal foi vendido por 100 milhões. As quantias são... Umas quantias enormes desse mundo. Fultuosas. E é uma frase que eu destaquei na apresentação da minha monografia. Não tem como você mensurar o talento de um jogador de futebol, entendeu? E é por isso que essas transferências, elas são tão elevadas e acabam sendo uma porta, como eu disse anteriormente, para o agente delituoso praticar o delito de lavagem de dinheiro. E como é que se mensuram as penas? Dentro da lavagem de dinheiro? Bom, primeiramente, você tem que identificar o processo de lavagem de dinheiro. Dentro do cenário jurídico brasileiro, não é necessário você acarretar, conseguir reunir as três fases do processo de lavagem de dinheiro. Isso já é um tema pacífico dentro da legislação brasileira. Não é necessário reunião da ocultação, de simulação e reintegração. Então, a pena vai ser mensurada de acordo com o procedimento que ele levar em conta para lavar o dinheiro, entendeu? Cabe-se destacar que o delito de lavagem de dinheiro é um crime parasitário. Explica para as pessoas o que é um crime parasitário. Porque o nosso telespectador pode não entender, né? Ele não é necessariamente um advogado, uma advogada que está assistindo. Ele é um delito acessório, né? Você tem que praticar um crime anterior. Por exemplo, tráfico de drogas, um roubo, corrupção, para você pegar o fruto proveniente desse delito e poder lavar. Então, vamos supor que eu fosse leiga. Eu tenho que praticar alguma coisa em que eu perceba, adquira um determinado valor em dinheiro, né? Dessa forma ilícita, para aí, então, eu ter que lavar isso. Exatamente. Lavar, torná-lo lícito. Sim. Aí, você tem um concurso de crimes, né? Entendeu? E, no caso, seria um concurso de crime material, porque você tem mais de duas condutas ali realizadas. Se for o mesmo agente delituoso que praticou o delito antecedente e praticou o crime de lavagem de dinheiro. Que eu posso ser também um comparsa. Exatamente. E você pode ser também uma pessoa própria para lavar o dinheiro. Então, ela vai responder só pelo crime de lavagem de dinheiro, porque ela não pode responder pelo crime antecedente. Mas eu respondo pelos dois. Sim. É a dinâmica do delito de lavagem de dinheiro. Cabe ressaltar também que o delito de lavagem de dinheiro, não necessariamente ele precisa ser por corrupção, por tráfico de drogas, roubo. As pessoas usam a lavagem de dinheiro também para poder diminuir as custas fiscais, né? Diminuir os impostos. E acabam trabalhando dentro do crime... Sonegação. É, uma sonegação de imposto para poder... Sonegam o imposto e lavam o dinheiro dentro disso, para poder mascarar o dinheiro. Então, o juiz vai reunir todos os dados dentro do processo e vai... Se o agente delituoso praticou as duas penas, por ser concurso de crime e ser material, ele vai somar a pena do crime antecedente com o delito de lavagem de dinheiro. E dentro da dosimetria da pena, ele vai poder aplicar a sanção. E a gente tem tido isso a berça, né, Pedro? Tem, bastante. É assim, saindo um pouco dentro do cenário do futebol, a Lava Jato tem demonstrado diversas práticas de lavagem de dinheiro, né? Não só a lavagem de dinheiro, mas... Sim, também, né? Ela tem sido um personagem bem... E o que você atribui como estudante, né? Que você viu lá toda a teoria. O que você atribui a esse desalinho todo da sociedade? É como no primeiro bloco a gente estava falando do sistema carcerário, esse desalinho da sociedade vem pela falta de educação, né? Você acha que a educação é a chave de tudo dentro do país, né? É a chave de tudo, porque não adianta a gente reclamar da corrupção, se a ocasião faz o ladrão, né? Eu reclamo da corrupção de um político e sou corrupto com outro, quando eu tenho oportunidade de ser com outras coisas. Quando você tem oportunidade de furar a fila, a gente fura. Quando a gente tem oportunidade de dar um jeitinho, a gente dá. Paradinha na fila dupla, né? Isso é corrupção. Exatamente, então parece, infelizmente, que está implícito, né? Acaba sendo uma característica, não digo que é do brasileiro, mas do ser humano, né? A gente não tem que ter essa cultura de, ah, o brasileiro faz isso, o brasileiro faz aquilo. Não, o ser humano faz isso. Tem que parar de achar que a corrupção está só no Brasil. A corrupção está em qualquer lugar. Com certeza. Então, a característica principal desse desalinho todo é a falta de educação, a falta de senso, né? É a falta de oportunidade, né, Pedro? Exatamente. A sociedade está muito sem oportunidade. Você vê a condição que se encontra hoje, o estado do Rio de Janeiro, os reflexos que já estão acontecendo nas cidades que se fundam, né? Exatamente. O descaso com o servidor público, o descaso com os professores, o descaso com a saúde é lamentável, né? E isso acaba gerando uma revolta da sociedade, porque é impressionante você desmascarar um esquema de corrupção que quebrou um estado, né? Foi o que aconteceu com as últimas prisões aí dos últimos governantes. O Rio de Janeiro que quebrou o estado, lamentavelmente, né? Foi um pequeno esquema, foi um gigante. Um grande esquema, né, Pedro? Lamentavelmente. Exatamente. Mas tomara que a gente consiga, pelo menos, superar isso, né? Sim. E ter oportunidade melhor. Exatamente. Amigas e amigos, vamos para mais um intervalo e voltamos já já para o terceiro bloco do Em Pauta Contando a Trilha.